Crianças do meu canal, tudo bem? Tá precisando de um recheio bem gostoso de paçoca que rende um pouquinho mais, até pra diminuir o custo? Quer vender ovo de colher com este recheio? Pra essa receita você vai precisar uma caixinha de leite condensado ou diluir nesse leite condensado quatro colheres de amido de milho você também pode diminuir ela num copinho de leite que facilita também depois de diluído vou acrescentar uma caixinha de creme de leite agora vou acrescentar 500 ml de leite integral e vou levar ao fogo em fogo médio ai eu já ia esquecendo André é mais uma colherinha, uma colher de sopa de margarina só dou mais uma mexidinha e vou levando ao fogo médio ó, não quer soltar daqui agora, pronto agora vou levar em fogo médio sempre utilizo uma panela grossa gosto mais porque ai cozinha melhor o meu recheio sem queimar rapidamente perceba que agora ele já não está extremamente líquido como no início e olha, quando você sabe que ele começa a pegar as formas é quando você começa a passar o fuê ele vai demarcando tá dando pra ver André? olha, mas esse ainda não é o ponto vou baixar mais o fogo agora pra que ele cozinhe lentamente pra tirar aquele cheirinho do amendo de milho e aquele gosto isso também aumenta a validade né André? um cozimento melhor feito né? e também os cristais de açúcar de leite condensado ele fica bem derretidinho se eu fosse fazer um recheio pra bolo onde eu preciso estrutura eu continuaria com o fogo ligado mexendo lentamente mas como o recheio gente eu vou usar num ovo de páscoa sabe? aquele que a gente usa a metade só do ovo ovo de colher que se chama né André? isso mesmo aí eu já vou desligar ele assim ó por que gente? porque quando ele esfriar por conta do amido de milho e até da vargarina né André? ele vai criar mais consistência aqui vou te dar duas sugestões tá? você pode utilizar tanto o recheio quente se você tiver com pressa ou você pode deixar esfriar e depois misturar as paçocas que eu vou colocar agora só não deixa esfriar demais pra que ele fique duro tá? aqui André ó tem cinco paçocas trituradinhas tá vendo? uhum triturei com um fuê mesmo nem precisei colocar em nada liquidificador nada e eu vou mexendo esse cremezinho tá? quando ele esfriar ele vai mudar a consistência certo? o que que eu vou fazer André? eu achei que ficou meio duro eu cozinhei demais eu acho perdi o ponto não tem problema você pega ele gente e coloca um pouquinho de leite só que daí você vai ter que ter braço vai ter que mexer bem no fuê pra esse leite tá? quando ele tiver morno já quase pra frio você já vai saber se você errou o ponto então você pode sim misturar um pouquinho de leite tá? gelado e até deixar ele um pouco mais mole então essa é a dica que eu vou te dar e aqui já tá pronto gente olha esse é o ponto pra colocar em ovo de colher André André não poderia ter usado três leites? ah boa pergunta André sim eu poderia ter usado três leites só que esse aqui principalmente se eu vou comercializar né se eu vou vender esses ovos ele rende mais e como pra esse rendimento é só acrescentar duas coisas baratas que é o leite e o amido e faz render mais vale a pena porque ainda continua gostoso mas pode sim fazer só com três leites só que o rendimento vai ser menor e deixar o seu recheio mais caro agora é só deixar esfriar já tá aqui na minha travessa eu vou usar só amanhã em um ovo de colher tá inscrito no meu canal pra eu não criar rãs? tá curtindo? escreva nos comentários depende se você esteja no Facebook ou no Youtube o que os vídeos da Deia tem acrescentado no seu conhecimento e caso você tá no Youtube e não conhece meu Facebook é curso gordices da Deia meu Instagram é curso gordices da Deia e a Deia está no TikTok agora bebê é, com o TikTok da Deia André gordices da Deia oficial tá bom, beijo e até o próximo vídeo